Vem comigo hoje ver cenas inéditas do filme do William Levy em Braços de um Assassino, onde Levy é produtor, diretor e protagonista. O filme estreia no dia 6 de dezembro em todas as salas de cinema nos Estados Unidos. Mas eu tenho algumas cenas inéditas aqui para mostrar para vocês. Então fiquem nesse vídeo e não percam nenhuma novidade. Eu amo o Brasil! Olá, meu pessoal! Estamos aqui no Latin Grammys apresentando. E também para recordar-lhes que não se esqueçam de que este 6 de dezembro estamos em todas as salas de cinema com um abraço de uma sessão. Eu quero! Vou começar então lendo a sinopse, gente, que o William Levy lançou um site para seu filme, gente. O site é braçosdeunassessino.com. Vou deixar o link na descrição. Nesse site mostra um vídeo do trailer e mostra também a sinopse, mas está em inglês. Mas pode traduzir também, tá bom? Então não perca, visita o site braçosdeunassessino.com. Victor, interpretado por William Levy, é um dos homens mais bonitos do mundo, mas ele tem um segredo profundo. Ele é um assassino a sangue frio. Conversando tranquilamente e muito sedutor, Victor foi criado para fazer apenas uma coisa, matar por dinheiro. Quando ele é enviado para a casa de um traficante brutal para receber o pagamento pelo seu hit mais recente, ele encontra a bela Sarai, interpretada pela atriz Alicia Sanz, que foi forçada a passar os últimos 9 anos de sua vida com o traficante. Depois que Victor sai do complexo, Sarai aproveita essa chance de liberdade, se escondendo no carro de Victor. Mas as coisas não saem conforme planejado, e em vez dela ser transportada de volta para sua casa, ela se vê livre de um homem perigoso, e fica presa nas garras de outro. Enquanto foge do vingativo traficante e de seus brutais capangas, A consciência de Victor o alcança, pois ele arrisca tudo o que ele representa para proteger seu cativeiro. No final, o poder de Sarai, sem saber, detém sobre Victor, e sua inegável atração pode ser o que a colocará nos braços de um assassino. William Levy é a estrela do filme, e atua como roteirista e produtor, ao lado de Jeff Goldberg. O suspense foi dirigido por Mathias Moutrazio. Em braços de um assassino, também conta com Alicia Sanz, Adrian Lastra, Roberto Sousa, Hétor de Alessandro e Rian Rian. Ele é um assassino eficiente, letal e implacável. Mas tem um código. Nunca matar inocentes. Quando uma mulher inocente interfere em seu negócio, o assassino tem que decidir. Se termina seu trabalho, ou segue seu código. Esse homem não é a única salida. Maneja. Mas me negou a se interferir. Quero a Guzmán muerto por o preço que acordamos, pero te daré um millón mais se matas a Sarai. Ele é um assassino com um código. Ela é uma inocente sem identidade. Quando ela pede ajuda para ele, o assassino tem que decidir. Cumprir com sua palavra, ou seguir o seu código. Minha nome é Sarai. Necesito que me ajudes. Javier me ha tenido secuestrada desde que tenía 14 anos. Sácame de aqui. Por que Javier te quer ver muerta? Vas a morir por lo que has hecho. Ela não tem família. Não tem amigos. Nem sequer tem uma identidade. Para escapar do narco que a tem sequestrada, tem que confiar em um assassino mortal. Pode encontrar a força para tomar o controle de sua vida? Não tenho onde ir. Tenho família. E amigos. Nem sequer tenho uma identidade. Vas a morir por o que has feito. Te puedo ensinar se és o que deseas. Não escutará ele vir. Não saberá seu nome. Se você ver a cara dele, é porque merece. William Levy é Victor. Para escapar de Narcos, uma mulher inocente tem que confiar em um assassino. Apesar de seu medo, ela quer continuar exatamente onde está, em braços de um assassino. Quando não há mais nada para te salvar, confiaria em um assassino? Ela somente buscava uma nova vida. Mas ele ensinará a ela o que significa viver. Ele é um assassino com um código. Nunca mate inocentes. Mas ele arriscará sua própria vida para salvar outra? Um assassino deve decidir terminar seu trabalho ou seguir o seu código. Para tomar o controle de sua vida, terá que aprender a matar. Ela era uma prisioneira de Narcos. Agora, um assassino é sua única esperança. Ela escapou dos Narcos. Mas agora, o perigo acaba de começar. As pessoas que cruzam seu caminho terminam enterrados. Roberto Souza é Xavier. Quando não há nada mais que possa te salvar, confiaria em um assassino? Seria uma loucura confiar em um assassino? Adrian Lastra é Niklas no filme Em Braços de um Assassino. Conheça ele neste dia 6 de dezembro. Para os outros, é um assassino. Para ela, é um salvador. Roberto Souza é Xavier no filme Em Braços de um Assassino. Conheça ele neste dia 6 de dezembro. As razões pouco importam neste negócio. Quero a Guzman muerto por o preço que acordamos. Para te dar um milhão mais. Se não está sacando. Um assassino te mostrará uma nova vida. Está preparada? Alicia Sanz é Sarah E no filme Em Braços de um Assassino. Conheça ela neste dia 6 de dezembro. Eu tenho um beijo. Eu tenho família. Eu tenho amigos. Eu não tenho nem identidade. Por que os narcos a querem morta? Descubra neste dia 6 de dezembro. Necesito que me ayudes. Javier me ha tenido secuestrada desde que tenía 14 años. Por que Javier te querido ver morta? Vas a morir por lo que has hecho. William Levy é Victor Faust no filme Em Braços de um Assassino. Conheça ele neste dia 6 de dezembro. Ele é um assassino. Ela é uma inocente. Juntos são imbatíveis. Ela poderá confiar nesse assassino desconhecido? Ela escapou dos narcos. Mas agora caiu nos braços de um assassino. Se eu quisesse te matar já teria feito. Se você ver a cara dele já está se tratam. Nada pode pará-lo. O filme Em Braços de um Assassino é baseado no livro Kirin Sarai da autora J.A. Redmersky e é protagonizada por William Levy e Alicia Sams. Nesse filme William Levy interpreta Victor um homem bonito inteligente e audaz que foi treinado para matar sem compaixão. Porém sua vida mudará ao se encontrar com Sarai quem depois de nove anos de estar sequestrada na casa de um narcotraficante consegue escapar com a ajuda do assassino. E aí em vivo em show de novo brindis William Levy E aí 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 Raúl Um prazer estar com vocês amém. Vamos a saludarte mi querido William Levy e bem-vindo a cabina do show de Roe Brindis William Levy Olá sou William Levy e quero convidarte a que vengas a ver a minha nova película Em braços de um assassino este 6 de diciembre em todas as salas de cines nos Estados Unidos Arriba os latinos Olá, que tal sou Adrián Lastra e não se perdeu Em braços de um assassino estreno o 6 de diciembre em cines aqui em Estados Unidos Mi gente Mike e eu aqui com William Levy e a película se chama Em braços de um assassino este 6 de diciembre e se querem estar al tanto do que está pasando e vídeos trailers tudo o que pode ser tenha a ver com a película entrem na página de Instagram Braços de um assassino Braços de um assassino e aí vão ver toda a informação Isso vale Obrigado William Prazer Então fique ligadinho aqui no canal para não perder nenhuma novidade desse filme aí que será com certeza um sucesso estrondoso Mais um para a carreira de William Levy né Comenta aí embaixo sua opinião o que você achou desse filme será que vai ser sucesso quero sua opinião aí também Não esquece de seguir a gente no Instagram gente nosso Instagram é arroba gugatube yt meu Instagram pessoal é arroba guga underline pl o nosso blog gugatube ponto blogspot ponto com e siga e siga também as redes sociais de William Levy e do filme Braços de um Assassino e o site do filme também braços de um assassino ponto com espero você gente obrigado por tudo não deixe de ver os vídeos anteriores aqui no canal porque você não vai se arrepender faça uma maratona aqui veja muitos vídeos uma maratona só que se não vai se arrepender tenho certeza disso pode acreditar em mim obrigado por tudo gente volte sempre tchau